Viu só? O lobo não morde! Dê muitos likes, vamos bater um recorde! Um comentário escreva e no canal se inscreva! Ela quer conhecer Que é danoso, perigoso Que enfrentá-lo, vai ler, pode a sofrer Mas ela não cai nessa conversa não Pois toda história tem sempre um lado bom Hummm, novo dia! O sol já raiou nessa janela Vou levantar e descobrir o que está nela Sou chapéuzinho, de coração alegre Gosto muito de estar bela Hoje vou de chapéu azul Para a praia, assim de férias, cá estamos Mil gaivotas, muitas ondas, aí vamos Minha filha, que aventura vou te dar Nessas águas, hoje aprendes a nadar Nessas águas o meu pai vai me ensinar Um oceano tão profundo a mergulhar Esse vento e essas águas poderosas Eu pequena e essas forças assombrosas Mais que águas gigantescas e profundas Desse mar eu tenho medo Se afundas Chapeuzinho Ela disse Tenho medo Sou o lobo, sou a sombra E aqui estou bem sorradeiro Vou aprontar e incomodar A chapeuzinho o dia inteiro Aham, olha só para essa água turbulenta Tudo engole e nada escapa Assim nem tenta Olha o perigo Num dia sim, quando ele tenta Mas esse grande e belo mar não é amigo? Dos poetas, dos banhistas, eu lhe digo Essas águas, elas são grande perigo? Perigo em todo canto Desse mar que se aproxima Aqui eu te garanto Olha só a orla marinha Esquece esse encanto em toda a ladainha Mas o meu pai queria me ensinar a nadar As águas inimigas querem elas me pegar? Vão te pegar, te arrastar e te afundar Olha só esse azul hipnotizante Foge agora, para que vai seguir adiante? Vai picar com medo e... E é como um estilo Como esse azul no seu cabelo O mar, esse líquido frio me deixa tonta Nadar assim eu jamais vou estar pronta Vou afundar, eu nessa pedra estou na ponta Mesmo que tente aqui nadar, isso não conta Ora essa, entrou nós uma criança Tenta nadar, mas veja só essa lombança Sem nadadeiras ou uma cauda você dança Afundar com uma pedra que alguém lança Já é o futuro, eu tenho ar na minha pança Na minha pança ou pulmões não tenho ar Sem minha força nesses braços vou ficar Azul é medo, pois tentei assim nadar Foi tudo em vão, a frustração aqui no mar Vem filha, já na piscina praticamos Agora o mar é o local onde nadamos Vais adorar, eu te garanto Agora vamos? Só um pouco mais de medo, Chapeuzinho Assim tem os passos pesados no caminho Desiste, desiste, só mais um pouquinho Chapeuzinho, sai desse mar Esse azul vai te afundar Tais querendo se afogar? Azul, aqui com ele e meu pai estão nadando Com confiança as minhas pernas pedalando Com os braços nesse azul vou mergulhando Essa água é minha amiga Nesse nado agora eu mando A confiança do meu pai, que coisa mais poética Agora estou aqui, nessa jornada épica O meu nado é dos bons, aqui sou uma sereia Agora nesse azul o meu corpo ele passeia Vou mergulhar com os peixes, com o siriz e uma baleia O lobo, o lobo, o lobo Eu era fera, minha vida era isso Dessa forma ela era Mas Chapeuzinho, que coragem E tão bela Nessa água azul, bem cristalina Essa menina mergulhou Do medo se enxugou E assim saiu por cima Mas que medo bobo aquele ali da água Esqueça esse medo, esqueça aquela praga O azul é muito lindo Com ondas indo e vindo Vou nadar nessa corrente Bem faceira, bem contente Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto